Música 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 Paltinha Estamos aqui com o Gonçalo Vamos então experimentar aqui um CLA Qual está a chave? Vê se não está em Não está a reconhecer Música Música Cá sabes o defeito Ok Ok, então fizemos aqui um CTAI1 A puxar para o CTAI2 com uma Landpip Pops and Bungs Vamos experimentar agora o carro com ele para ver o que é que ele acha E vamos ver o que é que o que é que o espírito dele nos diz não é? o que nós queremos ver é a reação dele cara, do ano, do antes e do depois o som já aparece um 63, já fica mais parecido com pouco se faz muito nestes carros, sabes, carros muito giros embora tenho um motor pequenininho, faz um brilharete, isto faz um brilharete ela vai para vocês, acho que é 173 cabalos 173 cabalos mais ou menos bem vai, 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 acabei de mudar a reita aí e agora, poxa isso é o da ostias, mas cá de caixa, vou para lá para qualquer coisa é isso, estávamos à espera, está mais fixe, está pior, está melhor já vim a esperar o pior a sério então ok, faço expectativa para não ser atendido mas o sorriso diz tudo, não é? vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá dá-lhe Gonçalo ai Jesus Gonçalo veio de Lisboa não é? ainda ontem estive lá estive lá estive lá mesmo pertinho do Oriente e fui jantar ao Ramiro à Marisqueira Ramiro muito bom lá, top um grande abraço para o pessoal da Marisqueira Ramiro ok, muito top gostei muito de lá estar e pronto, um abraço para eles todos um abraço para o Ruben também peço aí o vídeo dele também estivemos lá com o Garradas o grande monstro o rei da bruxaria se eu estou assim magrinho, esbelto é graças a ele, podes ir por ali é ali que podes puxar à vontade por ali assim a rasgar a parte e pronto, ou seja, a viagem não é curtinha estamos a falar aí quase 300km duas, três horinhas de viagem mínimo e pronto balão ou piana? sim em propósito só a ver uns papo agora é mesmo fixe a trocada de caixa de repente só o vidro coisa para cima do som eu já estava a mandar um stop muito fácil agora está a parar e ele dá para desligar mudar de moto agora está a linha S já podes pôr tipo normal, linha S podes pôr o que quiseres e aqui já não faz faz sempre mas é menos eu tenho que rodar ela está a mudar confort, Sport aqui é o teu modo que foste que escolheste as configurações do cara de surf do volante da cena de volta de alteração e não sei o que mas a parte fixe agora é em Sport confort fica para trás não fica para lá na polícia olha nossos amigos e queridos azuis mas não é Viagra estamos a falar de Viagra pessoal quando os vê vamos lá com a injeição opa e é o que é é a rezar e também rezar e também é compraste um carro novo parece este carro é trocado de carro acordou para a vida mas por acaso está com poucos é quilómetros está novo voltamos para aqui é que a terceira anda mais é que a terceira anda mais tem que ir lá chega em dia que queiras tipo melhorar o som colocas só uma panela final com bálvula com botão ela está direto mas o diámetro maior por sério coisa mais fica mais faltado tem uma banda caminhões aqui hoje tem que ser de alguma empresa tem que estar a fazer alguma obra não é normal esta cidade costumam estar sempre livre sabe que a gente fez uma viagem de quarela viemos de Portugal a Alemanha puta que parou a gente viu-se foder para cá chegar não foi Gonçalo? foda-se hahaha não é tudo mas já ouvimos dizer que valeu a pena não é? final falam 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 mas contra factos não há argumentos não não é? e o resto é letra sabes que as pessoas gostam de falar para a luz só que esquecem-se que são mosquitos os mosquitos quando estão a atacar a puta da lâmpada vão-me com o caralho a sério eles morrem todos acredita acredita em mim caralho e é isto pessoal os palhaços risos Gonçalo desde que chegou no carro o que a gente vê é ele contente feliz garrinho com raça de top não é? e tu estás a curtir os tiros caralho sei que é que vai ser por meio de gasolina vai jogar mas é cartão brota hahaha ahahahah 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 eu aposto que não tinha que andava triste foda-se mas falta aqui qualquer coisa não é? o carro é lindo é bonito é confortável dá para dar umas pinadelas ai a maneira e o caralho tem espaço e essa merda ah pá mas falta ali qualquer coisa não é? isso é igual comprei um carro bom não é? a primeira vez que comprei um carro bom não é? já tinha outros carros mas considera um que eu tive melhorzinho não é? e a primeira coisa que fiz foi o downpipes escapa que caralho puta que pariu caralho a quadro pobs and banks tiros labaredas lumio e ai caralho ai é que vale a pena e ai estamos a falar de um carro que era assim estratosférico não gosto de falar muito só o pessoal depois vai sair a dizer ai vai estar cheio de dinheiro e que paralho estás a perceber? mas mesmo os carros que vêm de fábrica topo com muitos cabales e com um motor muito forte e não sei o que mesmo esses precisam sempre ali de um tocozinho ali de um miminho pumba para ficarem topo aqui vai dizer nada a ver como está é é que tem mesmo não há quem dizer é para ver esta merda está igual? está 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 filha da puta tem aqui uma ferida está a vir? eu coço-me tanto esta merda que eu até me alijo aqui filha da puta tem aqui um bocado de doce que anda para a esquerda para a direita não é? este não está direito este não está bom Gonçalo o que é que está a dizer? há doenças que são um doutor especializado sabe o que pode ver mais nada bebe aponta aí que é da borda Gonçalo grande abraço uma boa viagem que os de nós já sabem estáis à vontade te expunho avemos papo amores sejam felizes